Estou aqui com meu filhinho bonitinho, essa pecinha de 53 anos, eu não revelo minha idade, mas estou muito feliz do trabalho que estão fazendo, porque o tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui no sindicato é simplesmente passar uma informação harmônica para todos os alunos que querem aprender a tocar o popular. E eu fico muito feliz de saber que nós estamos com uma expectativa maravilhosa, está dando tudo certo, estou muito feliz de participar aqui no nosso sindicato, dessa corrida maravilhosa do alemão com a gente aqui e espero que continue desse jeito, porque eu acho que o nosso problema, o principal problema nós vamos resolver em todo o tempo. Esse método aqui já estava há mais tempo, né, pai? É, estava sendo passado oralmente, mas agora vai ter uma coisa documentada. E todo mundo que passa a mão na mão do velhinho aqui, você pode ficar sossegado e sair tocando. Não se preocupe, não. Fui cobaia 2, o cobaião, o Jota Moraes, super maestro, dedo, pianista, muita gente boa passando a mão no velho. Caiu aqui, vai tomar.